A Magic Florida é uma imobiliária que já ajudou centenas de famílias, muitos brasileiros, a fazerem o melhor negócio em imóveis na Flórida. A gente se dedica diariamente a entender as necessidades de cada pessoa, de cada família, de cada cliente que nos procura, nos atualizando também do mercado imobiliário local e também internacional, acho que é super importante. Cada família tem seus próprios objetivos e a gente é muito atento em saber quais são esses objetivos para que a gente possa juntos criar oportunidades, então conquistar o sonho da casa ou do melhor investimento para vocês. Sim, depois de várias conversas e identificação dos objetivos do nosso cliente, a gente começa a apresentar as melhores oportunidades do mercado. Então a gente faz buscas em condomínios, em cidades e bairros que a pessoa pretende comprar o imóvel e começa o processo de negociação. O processo de negociação é muito importante porque é aí onde vão os termos do contrato, o contrato é assinado e normalmente demora um período de um mês mais ou menos aonde a gente conduz o processo de negociação e o processo de coordenação da transação. Ali são vários pontos de contato com o cliente, com o corretor da outra parte, até o fechamento do negócio, que é a entrega da chave. Paralelamente ao processo da transação, da aquisição ou da venda do imóvel, a gente consegue indicar profissionais e parceiros estratégicos para outras questões, como por exemplo, contabilidade, advogados, decoração, reformas, imigração. E no caso de propriedades de investimento, nós indicamos também administradoras que vão cuidar do seu imóvel. Eu tenho certeza que a gente vai entregar o melhor serviço quando você sentar com a gente, conhecer melhor o que a gente tem para te oferecer e poder trabalhar com você e sua família nesse sonho que é mudar para a Flórida.